Olá, meus queridos, tudo bom com vocês? Bem-vindos à nossa aula de Geografia. Estamos na aula do sexto ano, aula de número 51. Eu sou a professora Flaviane e não deixem, então, de terem em mãos os seus materiais. Caderno, caneta, lápis, borracha, tudo o que for necessário para as suas anotações é bem importante, porque essas anotações vão fazer o quê? Vão ajudá-los a responder as atividades e vão ajudar também na fixação do conteúdo. Então, não deixem de terem em mãos esses materiais, uma água, um café também, sem problema nenhum. Então, tenham em mãos os materiais e vamos começar a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre os climas, os climas da Terra. É a nossa primeira aula sobre o tema. A gente vai ter mais uma aula ainda sobre o assunto, dividida em duas, então. E o nosso objetivo de hoje é classificar os tipos climáticos presentes no planeta Terra, entender quais climas estão presentes aqui na Terra. Então, como a gente viu nas aulas anteriores, a gente viu um pouco sobre o que é a climatologia, nós vimos, então, sobre os elementos e os fatores que influenciam no clima, a gente viu a diferença de tempo e clima. A gente viu bastante coisa sobre o assunto e, a partir de hoje, a gente vai compreender, vai classificar os tipos climáticos presentes na Terra. Então, como vimos, o clima é influenciado por fatores. A quantidade de calor em que cada região recebe, né? Isso, então, são as zonas climáticas da Terra. Isso ajuda bastante a compreender aqui os tipos climáticos presentes. Então, vocês precisam guardar, gravar. Se precisar, volta e assiste de novo aquelas aulas lá, porque elas são bem importantes para que vocês compreendam aqui o porquê de cada clima em cada região. Então, a quantidade de calor, né? A movimentação das massas de ar, os fatores geográficos como altitude, latitude, maritimidade, continentalidade, o relevo também, as atividades humanas, a presença ou não de vegetação. Tudo isso nós vimos nas aulas passadas. A sobreposição de uma característica sobre as demais é que define o tipo de clima de uma determinada região. Então, o que dentre esses fatores acaba se sobressaindo, é o que vai gerar os tipos climáticos de cada região. Atualmente, existem diferentes classificações climáticas, que podem, né, definir ali o clima do globo como um todo, de acordo com os seus principais elementos, de acordo com a radiação, com a temperatura, pressão atmosférica, umidade. Porém, a classificação mais utilizada, que a gente mais vê sendo utilizada, é a do geógrafo alemão Vladimir Peter Kolpe, que foi proposta em 1900. E a partir de então, essa classificação vem sendo aperfeiçoada por outros estudiosos, outros geógrafos, climatólogos, enfim, outras pessoas, elas vêm aperfeiçoando essa primeira classificação que foi proposta por ele. Essa classificação se volta principalmente para a temperatura e a umidade de cada tipo de clima. Então, a gente vai ver cada uma dessas classificações a partir de agora. Então, lembre-se, a classificação que nós veremos é baseada, então, nessa proposta do Kolpen. Kolpen, os tipos climáticos do mundo, né? Conforme Kolpen aqui, então. O clima equatorial. Então, ocorre nas proximidades da linha do Equador. Então, quais regiões estão presentes ali? A região amazônica, a gente tem, então, ali, pegando na África, né? No continente africano e na Indonésia, são as regiões que mais recebem influência desse tipo de clima aqui. Nessas áreas, a alta quantidade de radiação solar, aqui a gente entra, então, lembre das zonas climáticas. A linha do Equador é onde mais radiação solar o planeta recebe. Então, vai ser a área mais quente do planeta. Então, devido a essa radiação solar, as temperaturas registradas durante o ano todo, com médias anuais em torno de 25 graus, são elevadas as temperaturas, né? Isso faz com que haja maior evaporação. Então, a gente vai ter água subindo para a atmosfera, o que provoca um aumento da umidade do ar e chuvas, chuvas abundantes ao longo de todo o ano. Então, a média de chuvas é superior a 2 mil milímetros por ano. Então, devido ao calor, a gente tem mais evaporação da água. Isso faz com que a incidência de chuva sobre essa região seja maior. Então, é um clima quente e úmido. Aqui a região equatorial, né? Da linha do Equador. Então, lembrem-se, incidência solar, maior calor, maior evaporação, maior índice de chuvas. O clima tropical ocorre na maior parte das regiões localizadas entre os trópicos, os trópicos de Capricórnio e de Câncer. Então, envolve quais regiões? Áreas da África, da América Central, da América do Sul, da Ásia e da Oceania. Então, já abarca um maior número de regiões aqui. Apresenta elevadas temperaturas com médias anuais em torno de 20 graus. Então, lembrem-se também naquela aula lá das zonas térmicas da Terra, das áreas em que há incidência ou não solar. Então, a principal área é a linha do Equador. Depois da linha do Equador, a gente ainda continua tendo essa incidência, porém, em níveis menores que na linha do Equador, mas ainda assim há. Por isso, as elevadas temperaturas também nessa região tropical aqui. A gente tem duas estações bem definidas, que é uma quente e úmida, que é o período do verão, né? Ou seja, é quando a incidência solar está mais intensa. E a outra, mais fria e seca, que é no inverno, quando a gente tem uma menor incidência solar aqui. A quantidade de umidade varia conforme a localização. Regiões tropicais próximas do litoral são influenciadas, então, pela questão da maritimidade. Lembrem também que nós vimos na aula passada sobre isso. Vai receber, então, a brisa ali, né? A influência do mar. São mais úmidas, né? Porque a gente tem a presença de um corpo d'água próximo ali. Então, a umidade, ela está vindo para o continente a partir do mar ali. São regiões mais úmidas do que as regiões localizadas no interior do continente, que são influenciadas, então, pela questão da continentalidade. Assim, as médias de pluviosidade, que são as chuvas, variam de mil e dois mil milímetros por ano e dependem da região em que se encontra. Em virtude dessa variação da umidade ali, né? Que vai sofrer influência do mar ou do continente, o clima tropical pode ser dividido em clima tropical úmido ou litorâneo e clima tropical continental ou tropical típico, tá? Então, é sinônimo aqui. Quando nós estamos falando de clima tropical úmido, nos referimos ao litoral pela condição da maritimidade. Quando nos referimos ao clima tropical continental ou clima típico, estamos nos referindo ao clima que está presente no continente e sofre as influências da continentalidade. As áreas mais elevadas, as áreas mais altas, então, do clima tropical apresentam temperaturas mais amenas por causa da questão da altitude que influencia também no clima. Áreas mais altas são áreas mais amenas, né? O que configura o clima tropical de altitude. Gravem essas informações, porque é bem importante quando formos conversar, trabalhar sobre o clima no Brasil em específico. Então, aqui as regiões, né? De clima tropical aqui. Principalmente essa linha aqui, ó. Então, próximo da linha do Equador, né? E próximo do trópico aqui. Por isso, tropical em relação ao trópico. Clima temperado. O que que é? Sal, tempero, tudo que é de bom? Não. O que que acontece aqui com o clima temperado? Presente em áreas de médias altitudes, ou seja, entre os trópicos, né? Trópico de Câncer e Capricórnio e os círculos polares. Então, também é uma área de transição ali. Ocorre em grande parte do continente europeu, em parte da América do Norte, da América do Sul, Ásia e Oceania, tá? É o único tipo de clima que possui as quatro estações do ano bem definidas. Por isso, clima temperado. Porque a gente consegue definir exatamente ali as estações. Então, a gente vai ter primavera, verão, outono, inverno. Vai ter um pouco de cada. Possui temperaturas mais amenas. As médias anuais ali variam em torno de 8 e 15 graus. Então, são temperaturas bem mais amenas do que em relação lá ao clima equatorial. Lembram que as temperaturas chegavam lá a 25 graus, a média anual de 25 graus. Podendo, né, em dias mais quentes ultrapassar isso, mas isso é em relação a uma média, né? Então, aqui a gente já fica em torno de 15 graus, né? Dá ali uma queda de 10 graus de diferença. E a umidade é que varia de acordo com a localização. Aqui a gente tem também em relação a estar próximo de um corpo d'água ou não, no caso o oceano. Quanto mais próximo ao litoral, mais úmido será, então, aquele clima, aquela região. Então, a gente vai ter duas divisões desse clima aqui. Assim como a gente teve no outro, né, que era em relação à posição, aqui a gente também tem clima temperado oceânico, é típico das áreas próximas ao litoral, que vão receber a umidade do oceano, né, a influência da maritimidade. É um clima mais úmido, que apresenta invernos menos rigorosos, em virtude da influência da umidade oceânica. Como a água demora mais tempo para resfriar, então, o que vai acontecer? Ela vai manter a temperatura atmosférica, a temperatura daquela região ali, por mais tempo, mais quentinha por mais tempo, diminuindo, assim, a amplitude térmica entre o verão e o inverno. O que é amplitude térmica? Essa diferenciação de temperatura, esse pico, né, de uma menor para uma maior temperatura. Já o clima temperado continental, encontramos no interior dos continentes, e como ele não tem influência da maritimidade, dessa umidade oceânica, é mais seco e apresenta invernos mais rigorosos. Por exemplo, o que acontece aqui conosco, na nossa região, né, os invernos são o quê? São mais rigorosos, porque a gente não tem essa influência marítima. Então, a gente tem essa diferenciação de temperatura maior. Na primavera, por exemplo, em que amanhece frio, aquele friozinho, até geadas, às vezes, acontecem, e esquenta muito durante o dia, e no final do dia cai de novo essa temperatura. Isso é amplitude térmica, essa diferenciação. Por quê? Porque nós estamos longe de um corpo oceânico, né, nós temos essa influência continental. Então, aqui, ó, clima temperado continental, né, onde a gente vai ter essas influências, e o clima temperado marítimo, aqui onde a gente vai ter mais essas influências. Clima subtropical. Presente em áreas de transição entre o clima tropical e o temperado, né, então é entre aqueles dois climas, por isso é sub-tropical, ocorre na América do Norte, América do Sul, em parte da Ásia. Apresenta temperaturas mais amenas e grande amplitude térmica anual. Então, essa variação, né, com temperaturas negativas no inverno e acima de 30 graus no verão. Então, essa diferenciação grande entre temperaturas. As estações do ano, elas não são tão bem definidas, como as do clima temperado que nós vimos anteriormente ali, mas elas já começam a tomar forma. A gente já consegue ter uma maior diferenciação do que apenas um período de seca e um período de chuvas. As chuvas são bem distribuídas ao longo do ano e elas são mais recorrentes, então, durante o verão. Então, o clima subtropical, a incidência dele aqui nessas regiões do globo. Então, é isso. Para essa aula, pessoal, na próxima nós vamos continuar conversando sobre essas questões climáticas. Tem outros climas ao longo do globo ali para a gente ver, mas o que eu quero que vocês atentem bastante aqui é em relação a essa distribuição e em relação ao que nós vimos nas aulas anteriores. Então, aqueles elementos do clima, a questão da radiação solar, as zonas climáticas da Terra, elas vão influenciar, então, nessa distribuição climática. Então, eu quero que vocês, se preciso for, voltem naquelas aulas, olhem de novo para que vocês possam compreender essa distribuição que a gente está vendo agora. Façam esses paralelos aqui. Não deixem de fazer as atividades e nos vemos na nossa próxima aula. Então, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho